Uma das lições que a vida ensina é Tem pessoas que não merecem estar do seu lado Os falsos enrustidos Aqui se faz, aqui se paga, todos morrem a lei da vida Estou pronto pra defender a união da família Dramas loucos e sonhos, meu corpo chega a arrepiar Meu coração malandro, medita antes de falar Detido e condenado e o mundo virou as costas Eu cheirei as rosas e senti cheiro de pólvoras Dei tiro no escuro e eles me pegaram, me trancaram Mas eles não me pararam, sou marginalizado Verdadeiro e não simpático, seguro é pra safado Eu corro pelo certo, eu sei como eles agem quando são comprados Culpam o inocente, inocentam culpados O sistema é corrompido e formando bandidos Possuídos de desejo o mais amargo possível Dos link da sociedade, eu sou uma dose de absinto Pitadas de veneno, senhor meretíssimo Vejo meu povo espalhado, esquecido atrás das grades Mantidos na ignorância por vossa majestade Que trouxe a rota e a força tática e negócios pra máfia Tem drogas espalhadas em toda quebrada Eu preciso fazer fama antes de deitar na cama Eu ando a pump em sampo, nas ruas em Dayatubana Foda-se a polícia correndo atrás de mim Só porque eu falo que o povo precisa ouvir Eu preciso fazer fama antes de deitar na cama Eu ando a pump em sampo, nas ruas em Dayatubana Foda-se a polícia correndo atrás de mim Só porque eu falo que o povo precisa ouvir A visão é periférica, preso nesse holocausto Com água até o pescoço e sem socorro imediato Pros mortos assassinados pela maldita polícia Descriminados pela sociedade até o fim da vida Morrer cedo é um fator da violência do gueto Desde o berço desacento entre sonhos e pesadelos Crescendo sem amor, guerra, criminalidade Criados no submundo em meio à tempestade Eles testam nossa fé, então eu vou me divertir Estou sendo provado e pronto pra explodir Preso num caminho que o destino eu não sei Convicto como um louco, foda-se a lei Eu preciso fazer fama antes de deitar na cama Eu ando a pump em sampo, nas ruas em Dayatubana Foda-se a polícia correndo atrás de mim Só porque eu falo que o povo precisa ouvir Eu preciso fazer fama antes de deitar na cama Eu ando a pump em sampo, nas ruas em Dayatubana Foda-se a polícia correndo atrás de mim Só porque eu falo que o povo precisa ouvir Eu quero mostrar ao mundo que o meu legado na verdade Descifra é o submundo nos mínimos detalhes Quanto vale a lealdade quando há ouro envolvido Filantras te abandonam na mão do inimigo Um bandido sabe bem identificar o outro Cagoitas abrem o jogo, todo cuidado é pouco O lobo mal tá solto, um PM disse pra mim Terror é pras criancinhas, disse Shakespeare Gira 180 graus, desce o próximo degrau Que o gerente da minha guarda é o pai celestial Sempre ouvi dizer, antes de descer o buraco Em um minuto a vida passa diante dos seus olhos Se estou correndo o risco entre ser rico e ser pobre Pagando o preço do pecado pelas ruas da noite Perseguido eu já nasci, sobrevivendo nesse inferno Vem a nosso seu reino, máximo respeito E passa o céu, passa a terra, profecias e guias Passar a vida inteira contando moedas Por onde eu passei, só sei que eu fiz acontecer Foi pra isso que eu vim, Senhor me guia até morrer Por favor não desista de mim nesse mundo macabro Onde os bons entre os ímpios equivale um oitavo Não tem nada mais miserável que o futuro sem esperança Fantasiando o paraíso entre o inferno e a fama Não tem nada mais miserável que o futuro sem esperança Não tem nada mais miserável que o futuro sem esperança